Meu nome é Afonso. Filho de Astôncio. Após a morte do meu pai, Duque Astôncio do Rio da Corra, o Imperador Harlaus revogou a herança que pertencia por direito a minha pessoa. Fui para a capital de Svádia, onde fui menosprezado e humilhado pelo povo. Saí em busca de um emprego digno de um nobre. Vivei um masturbador de cavalos de um conde. Após ser molestado por um cavalo, fugi com uma égua e dois litros de cerveja. Conheci pessoas, matei pessoas. Fui preso pela Guarda Real pela tentativa de usurpar os títulos do Imperador. Fugi da prisão com o Mestre dos Magos. Lutei contra a gangue de Tony Ramos e com o Exército Real. Construí um castelo e comprei hamburguinho. Vou recuperar minhas terras e se vingar do Imperador. Eu sou Afonso e meu destino é tudo. Mestre dos Magos. 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 Mestre dos Magos.